Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje será Respondendo Perguntas dos Inscritos. Coloquei pra vocês fazerem uma perguntinha pra mim lá na comunidade aqui do meu YouTube, tá bom? E vocês fizeram algumas perguntinhas que eu vou estar respondendo aqui nesse vídeo, tá bom? Desde já, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixa muito, 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 muito like, que isso me ajuda bastante. Comenta também aí algumas perguntas, que eu posso fazer parte 12, responder as perguntas dos meus inscritos. Se inscreve no canal que chama Arruma2000inscritos e me segue no Instagram que vai estar passando aqui. E também vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então bora lá, começar a responder as perguntinhas de vocês. Gente, eu vou engordar meu cabelo que tá assim, todo despojado, sabe? Porque eu já tô naquele tempo que era pra não estar lavando, mas eu fiz esse coque aqui e vim gravar esse vídeo pra vocês. Bora lá, começar a primeira pergunta, tá bom? E a primeira pergunta é da Rayane Vitória. Rayane Vitória, se você assiste esse vídeo, comenta aí, tá bom? E ela fez a seguinte pergunta. A paz do Senhor, quantos anos você tem? Amém. Gente, eu tenho 20 anos. Comenta aí nos comentários se eu pareço com cara de uma pessoa de 20 anos. Todo mundo, tipo assim, fala que eu não pareço ter 20 anos. Me dá uns 15 anos, esses por aí, mas eu tenho 20 aninhos, tá bom? Próxima perguntinha. Você faz devocional? Gente, não, nunca fiz na minha vida. Teve um tempo até que eu tava organizando tudo pra mim começar a fazer. Porém, eu procrastinei. E até hoje eu nunca fiz. Mas eu acho muito lindo quem faz e também eu quero fazer, tá? Quanto tempo você faz parte da CCB? Gente, da congregação, que é a CCB, eu sou desde novinha de lá. Bem novinha mesmo. Quando a minha mãe tava batizando, ela tava grávida de mim. Ou seja, eu nasci congregando na CCB. Mas de batizada eu tenho... Deixa eu fazer as contas aqui, tá? Agosto de 2014. 15, 16, 17, 19, 21, 21. Tá. De batizada, mês que vem, agora em agosto, dia 24, eu faço 7 anos que eu sou batizada na CCB, tá bom? Só que eu congrego lá desde pequena. Próxima pergunta. Quanto tempo você conhece o Ruivo? Gente, deixa eu fazer as contas aqui também. Eu conheci ele dia 11 de junho de 2019. Foi a primeira vez que a gente conversou, tá bom? E é isso, gente. 11 de junho de 2019. Ou seja, faz uns 2 anos e alguns meses que a gente se conhece. Na verdade, eu conheci ele dia 11 de junho de 2019. Comecei a namorar ele em dezembro. Dia 21 de dezembro de 2019, tá bom? A gente passou 6 meses só amigos. Próxima pergunta. Experiências com Deus? Sim, várias. E quando tiver a oportunidade, eu venho aqui falar algumas pra vocês, tá bom? Em um vídeo só. Próxima pergunta. Gente, eu não tô falando o nome da pessoa, tá? Mas quem fez a pergunta vai saber que foi ela. Como conheceu o Ruivo? Gente, esse vídeo aí já era pra gente ter feito. Esse vídeo faz muito, muito, muito tempo mesmo. Que era pra gente ter gravado esse vídeo, né? De como a gente se conheceu e tal. Vocês vão gostar da nossa história. Mas, basicamente, resumindo aqui, bem bastante pra vocês nesse vídeo. A gente se conheceu nesse mesmo dia que eu falei pra vocês, dia 11 de junho de 2019. Que foi... Eu tava com... Eu tinha 2 meses só que eu tava aqui morando nessa cidade. Porque, quem não sabe, eu sou de Alagoas. Só que eu moro há mais de 2 anos aqui em Mato Grosso. Alto Taquari. Então, foi a primeira reunião da mocidade que eu fui, né? Que eu fui viajar com o povo daqui. Nem conhecia o povo daqui. Que foi até pra São Paulo. Então, ele foi a única pessoa, assim, que veio pra conversar comigo e tal. E a gente pegou um amizade. Foi, basicamente, assim que a gente se conheceu. Mas a gente vai gravar esse vídeo a só e esperar pra vocês, tá bom? Então, assim, de certa forma, ele foi o meu primeiro amigo aqui na cidade real, sabe? E nessa cidade, ele deu muita atenção. Porque, gente, eu não conhecia ninguém. Não conversava com ninguém. E foi isso. Mas vai ter a história completa. Ixi, tem muita coisa por trás disso. Próxima pergunta. Como conheceu a igreja? Gente, eu já falei pra vocês no início do vídeo. Desde pequena que eu sou de lá. Próxima pergunta. Oi, a paz do Senhor. Amém. Onde você congrega? Na CCB. Congregação Cristã no Brasil. Só que conhecida como CCB ou Igreja do Véu. Próxima pergunta. Dorme com sua irmã? Não, gente. Cada um tem a sua cama, tá bom? Cada um tem a sua caminha. E é isso. Divide o quarto? Sim. Aqui na minha casa tem dois quartos. Aliás, três. Dois dentro da casa. E tem um quartinho que é na garagem. Onde que meu irmão dorme. E daí, um é meu e dela. O outro é do meu irmão. E o outro é da minha mãe e do meu pai, tá bom? Mas a gente divide o quarto, sim. E, cara, eu queria ter um quarto sozinha pra mim. Porque esse quarto aqui onde nós tá... Tipo assim, ele é bom, só que ele é pequeno pra duas pessoas. Porque é duas camas de casal. Um guarda-roupa. Tem outro negócio onde a gente deixa os cremes, as coisas. E tem ainda a minha mesinha que eu coloco as coisas da minha loja. Ou seja, fica muito apertado. E eu queria poder gravar vídeo dentro do meu quarto. Sabe? Tipo assim, decorar a parede do meu quarto e tal. Só que daí não tem como. Aí, às vezes, eu vou me virando, gravando na sala, na área. Essas coisinhas assim. Só queria muito ter uma coisinha, assim, mais organizada dentro do meu quarto. Mas quanto não dá, a gente vai se virando com o que tem mesmo. Graças a Deus eu tenho um quarto, né, gente? Não posso reclamar de absolutamente nada. Graças a Deus eu tenho um quarto, eu tenho uma cama, eu tenho tudo. E, gente, a última pergunta que eu até me surpreendi. Que vocês fazem muita pergunta em relação se eu faço estudo bíblico, se eu faço devocional, essas coisas assim. Gente, sério. Eu tenho que tomar uma velha na minha cara e começar a fazer essas coisas. Mas não, eu não faço, tá? Eu tô bem parada, assim, em relação a ler a Bíblia. Teve um tempo que... Um tempo, uns meses atrás, eu tava mantendo como foco é que eu queria ler a Bíblia toda, do início até o fim. Mas, no meio, eu parei. Mas eu vou continuar, gente. Mas é isso, eu não faço. Tipo assim, eu só leio normal, quando tá na igreja. Mas sempre que eu não faço as perguntas da igreja, eu nunca respondei, viu? E olha o que eu não faço. E, gente, as perguntas foram essas. O vídeo foi esse, tá bom? Foram... Deixa eu ver quantas perguntas foram. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Foram doze perguntinhas aqui. Respondi pra vocês as doze, tá bom? Tentei não enrolar muito no vídeo, porque, como vocês sabem, como eu sempre falo, vídeo longo vocês não gostam de assistir, então eu prefiro que seja um vídeo curto, mas que vocês assistam completo. Se você tem alguma dúvida, ou se você quer fazer alguma pergunta, talvez você não tenha visto a perguntinha que eu pedi pra vocês fazerem lá na minha comunidade. Mas se vocês têm alguma dúvida, comenta aí nos comentários, tá bom? Que eu respondo a vocês. E se for muitas perguntas, eu faço parte, dois, respondendo perguntas dos meus inscritos, tá? Então, e também, gente, eu sempre coloco na minha descrição de todos os vídeos, tem na minha descrição quatro curiosidades sobre mim, que é sempre as que o povo pergunta mais, que é a minha idade, tá tudo na descrição, minha idade que é 20 anos, onde eu moro, de qual igreja que eu sou e o meu relacionamento, tá? Então, essas quatro coisinhas eu sempre coloco na descrição do vídeo. Eu coloco lá, tenho 20 anos, moro em Altaquara e Mato Grosso, sou evangélica da CCB e sou noiva. Sempre coloco isso na minha descrição do vídeo, que é perguntas que o povo sempre faz, tá? Então, é isso. Então, coloco sua perguntinha aí. Deixa muito like nesse vídeo, comenta bastante, se inscreve no canal que chama Romão dos Meus inscritos e me segue no Instagram, que vai estar passando aqui e também vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo vai estar minhas redes sociais e vai ter lá o meu Instagram e o meu TikTok. Então, é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!